e aí crianças hoje a nossa aula vai começar de uma forma diferente nós vamos trabalhar a lateralidade direita e esquerda vocês vão ter que prestar atenção na música e no movimento que assistam fazendo vocês vão para o lado que assistam fazendo com vocês certo se você não aprendeu volta musica o vídeo para ouvir a música e depois trabalhar novamente certo vamos lá quero você participando chama o papai e a mamãe para participar viu não esqueça pressa de som na música para frente e para trás nós vamos brincar para lá e para cá e agora a cabecinha vamos balançar para cima e para baixo nós vamos brincar para um lado e para o outro direita e esquerda vamos lá para um lado e para o outro para lá e para cá para um lado e para o outro direita e esquerda vamos lá para um lado e para o outro para lá e para cá e aí vocês conseguiram entender conseguiram se encontrar onde a direita e onde a esquerda tia vai dar uma colinha tá bom presta atenção ó a direita de vocês é essa daqui e a esquerda é essa daqui tá vou dar as as costas ó presta atenção ó presta atenção direita e esquerda certo direita e esquerda então quando a música disser perna direita vocês vão levantar essa perna ó direita e esquerda direita e esquerda direita e esquerda tá certo tá certo a direita a direita é diferente é essa daqui que eu tô de frente para você mas se eu ficar de costas a minha direita é essa junto igualzinho a vocês tá bom mesmo entenderam vou colocar a música mais uma vez tá certo nós vamos ficar na posição como se fosse vocês aí certo se prepara perna direita e esquerda nós vamos caminhar para frente para trás nós vamos brincar para um lado e para o outro direita e esquerda vamos lá para um lado e para o outro pra lá e para cá e agora cabecinha vamos balançar para cima e para baixo nós vamos brincar para um lado e para o outro direita e esquerda vamos lá para um lado e para o outro e aí agora conseguiram fazer né eu sabia rapaz vocês são muito inteligentes e para saber se realmente vocês aprenderam vem aqui com as tias temos duas mãozinhas aqui no mural, né tia Verônica? Isso mesmo, e eu quero saber de vocês quem é, qual é a tia que está do lado direito? Sou eu ou é a tia Verônica? E aí, tia? Quem está do seu lado direito? É a tia Vandriani ou a tia Verônica? Isso mesmo, é a tia Vandriani. Aqui, a mãozinha direita, estica a mãozinha de vocês em direção à televisão, fique assim, veja aí, a sua mãozinha direita e a sua mãozinha esquerda. E agora vamos fazer uma brincadeira, tá? Temos alguns objetos aqui embaixo e a gente vai colar na direita e a esquerda. Uma hora a tia Vandriani vai dizer para a tia Verônica e ela vai colar. E depois troca, ela diz e eu colo, tá bom? Vamos lá, primeiro eu converso. Comece aí, tia Verônica. Tia Verônica, eu quero que você pegue a pipa e cole na mãozinha esquerda. Você quer que eu cole em cima dela ou do lado dela? Pode ser em cima. Aqui? É, mas essa é a esquerda, pode ser do lado também. Essa é a esquerda, gente, e a Verônica acertou? Muito bem! Esquerda! Agora eu quero que tia Vandriani pegue a latinha, ai meu Deus, a lata e ponha no lado direito da mãozinha que está do lado dela. Muito fácil, direito ao meu lado, ao lado que eu estou. Aqui, ó, direita. E agora, tia Verônica, eu quero a bola no lado direito. Vamos começar a deixar difícil. Lado esquerdo, lado direito. Isso mesmo, tia Verônica. A bolinha no lado direito. No lado direito. E eu, tia, vou colar onde eu vou? Ah, eu vou querer o caju no lado, no lado, no lado, no lado, no lado, esquerdo. Esquerdo. É aqui, esquerdo? Não! Ai, não! É onde, esquerdo? Do lado esquerdo, Odir? Ah, claro! Eu não queria ter Vandriani, gente, sabe por que eu vou ter? Porque o caju, eu gosto. Ah, pra tia Verônica, espertinha. Então, agora, coloque o coco, que eu amo água de coco, no lado esquerdo. O coco no lado esquerdo. Ainda bem que ela botou pra mim também. Eu gosto. Lado direito? Direito, cara esquerdo. Ah, certo, eu vou colocar o lado esquerdo. É, isso mesmo. Só pia um pouquinho no lado esquerdo. Muito bem. E o último é a árvore. Vamos colocar onde? Em que lado? Direito ou esquerdo? Pra ficar do mesmo, a quantidade, vamos colocar do lado direito, tia. Direito. Então, tá aqui. Então, hoje, além dos lados da lateralidade direita e esquerda, também tem outra coisa. Peraí, peraí, que eu vou puxar. Peraí. Chega. Tá pesado? Tá pesado, tia Mãe. Chegou! Chegou! Ó, a gente tá com uma mesa soltida hoje. Ó, e quanta coisa! Ah, essa fecha sempre traz essa surpresinha pra gente. É, temos um livrinho. Do que que esse livro fala? Tem hora que eu vou abrir, viu? Chega aí. Pergunta esse livro, ó. O que é que tem aqui? Ah! A família do quadrado! Que legal! Vou passar, tá? Agora, engraçado, né? Tem a família dos quadrados. O sol também está quadrado. A porta, a água, tudo quadrado. O que será que vai ser essa lente, Verônica? Hum, deu uma coisa. Vou passar, viu? Essa aí já tá uma coisa misturada, né? É, tá uma mistura. Tem retângulo, tem triângulo. Isso. Deixa eu ir pra outra. A família do triângulo! E na família do triângulo, também tem algumas coisas que estão tudo no formato do triângulo. Olha! A família do círculo. E tem alguns objetos que estão no formato do círculo. E a família do retângulo. E alguns objetos que estão na família do retângulo. E por último, temos a estrela. Do que será que essa aula vai falar? Nesse livro, encontramos as formas geométricas. Então, agora, além da lateralidade, vamos falar das formas geométricas. Vamos relembrar, né? Acho que já falamos sobre as formas geométricas. Então, ó, temos aqui algumas imagens. Quem lembra o nome dessa forma aqui? Ele pertence à família de quê? A família do retângulo. Muito bem! Esse é o retângulo. Retângulo. Vou botar ele aqui em pézinho. E esse daqui é o quê? O seu quadrado. Muito bem! Vou colocar ele aqui sentadinho. Esse daqui não tem olho. Não sei o que aconteceu com ele. Perdeu o olhinho, foi. Perdeu o olhinho. Mas ele é o quê? O que importa é a forma. Qual é a forma dele? Círculo. O círculo. Também vou colocar ele aqui. Ele aqui. Está sem olho, pobre. E o último desenho é o triângulo. Então, temos aqui, ó, o triângulo. Está aqui embaixo. Temos aqui. Aqui embaixo, viu, tio? Câmera. A câmera está avançando, gente. É, para aí. Temos aqui o triângulo, o retângulo. Temos o quadrado e o círculo. Lembra que falamos sobre essas formas geométricas? E dessas formas geométricas, formamos algumas figuras. E agora que vai ficar difícil. Vai mesmo. Quero ver quem lembra o nome dessas figuras. Ó, do retângulo, eu formo esse daqui. Ah! É um nome bem difícil. E ele é grande, não é o nome dele? É, bem grande. É um nome bem difícil. E com ele, faz aquelas coisas assim, na rua, né? Como é que chama? Ah, sim, sim. Vai voltando de um por um, assim, ó. É, vai formando. É o paralelé pípedo. Do retângulo, formamos o paralelé pípedo. Depois, vou pegar outra. Oi! Quem lembra esse daqui? Ah, ele parece com o dado, né? É. Utilizamos o quadrado para fazer essa daqui. Qual é o nome desse? Será? Eu escutei, viu? Eu ouvi daqui também. É o cubo, isso mesmo. Isso mesmo. O cubo, crianças. Até agora, temos o paralelé pípedo e o cubo. Do círculo, formamos esse. É uma bola, tia? Esse é o nome correto, bola? Olha, alguém falou ali. Olha, eu ouvi. É a esfera. E temos, do triângulo, formamos esse daqui, ó. Que é a pirâmide. Pirâmide. Muito bem. Então, vamos relembrar mais uma vez. Olhem aqui para baixo, na nossa mesinha sortida hoje. Do retângulo, formamos o paralelé pípedo. Olha aqui, ó. Do retângulo, formamos o paralelé pípedo. Do quadrado, formamos o cubo. Olha aqui o cubo, ó. Do quadrado, formamos o cubo. Do círculo, olha aqui o círculo. Está sem olho pobre. Do círculo, formamos a esfera. Círculo, formamos a esfera. E do triângulo, formamos a pirâmide. Do triângulo, formamos a pirâmide. Tá bom? Agora, vamos para a nossa agendinha. E agora, chegou o momento da nossa agendinha. E hoje, atividade no livro de matemática, nas páginas 111 e 119. E no livro, no tom da aprendizagem, página 26. Capriche! Tá bom, tá bom? Tá bom, tá bom. É! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.